de pouco espaço para desembarque, os passageiros que passam pelo Marechal Rondon se queixam dos setores onde ficam a maior parte do tempo quando vão deixar Mato Grosso. Pelo que a gente tem em relação aí São Paulo, né? A gente vê uma uma coisinha faltando a desejar aí na parte de embarque, informação. Ah, eu acho que ampliar também, né? É muito quente. Inclusive a área de alimentação fica na parte superior e é onde que falta muito. O aeroporto de Varzagrande será um dos doze do país a receber o chamado módulo operacional. É uma solução de engenharia utilizada em aeroportos de vários países para dar suporte ao atendimento da demanda. O módulo é um espaço com infraestrutura de uma sala simples de desembarque com ar condicionado, sanitários e sistema informativo de voos. A área de mil metros quadrados vai dobrar a capacidade de receber passageiros. No dia quinze deste mês será aberta a licitação. O custo deve ser de pelo menos dois milhões e meio de reais. O projeto prevê uma segunda fase da obra com ampliação do terminal para esta área que fica aqui ao lado do atual setor de desembarque do Marechal Rondon. A previsão é que os trabalhos comecem em janeiro do ano que vem e só terminem em julho de dois mil e treze. Mas o setor turístico de Mato Grosso está preocupado com os prazos. Uma obra agora de dois milhões e sete cento está sendo aberta uma licitação agora. Se todos os trâmites correram legal, nós vamos ter o início da obra dois mil e onze. A obra de oitenta e cinco milhões vai ser aberta a licitação em dois mil e onze. Não sabemos que mês. Um ano e dois meses, um ano e cinco meses, ficará pronto o aeroporto pra Copa das Confederações? Nunca. Atualmente são em média setenta mil passageiros que desembarcam por mês no aeroporto. Mas a internacionalização do aeroporto de Varzegrande, que chegou a ser inaugurada em dois mil e oito, ainda não foi efetivada. Impede a criação de linhas para fora do país.